Senhor, vem me perdoar Pois o meu pecado pesa muito em mim Senhor, vem me restaurar Pois o meu pecado me afastou de Ti Me levante porque eu caí em tentação Não me deixe, meu Senhor, me estenda a mão Nela eu vou pegar bem firme para nunca mais soltar Oh meu Deus, eu quero e vou recomeçar Pai, me dá o Teu perdão Eu errei, mas quero levantar do chão Pai, não vou ficar assim Vem Espírito Santo habitar em mim Eu vou recomeçar Vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Eu vou recomeçar Oh Pai, me dá o Teu perdão Eu errei, mas quero levantar do chão Pai, não vou ficar assim Oh não, vem Espírito Santo habitar em mim Pai, me dá o Teu perdão Eu vou recomeçar Eu errei, mas quero levantar do chão Pai, me dá o Teu perdão Pai, não vou ficar assim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo habitar em mim Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou começar, vou começar, vou começar